A governadora eleita, Fátima Bezerra, anunciou mais um nome que vai compor o novo governo. Virgínia Ferreira foi escolhida para a Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos. Virgínia Ferreira é economista formada pela UFRN e especialista em planejamento e orçamento e em projetos econômicos e sociais. Virgínia foi secretária de Planejamento da Prefeitura de Natal entre 2005 e 2008 e de Meio Ambiente e Turismo entre 2013 e 2016. Atualmente, ela é secretária de Planejamento da Prefeitura de Natal.